...na parada, que nos deixa irritados, que nos faz perder o equilíbrio, mano. É os caras que deveriam ser punidos com contundência, como está escrito na palavra, que os que se dizem mestres quando vacilam, e os que tem mais quando vacilam, devem receber duro castigo para servir como exemplo. Os caras gozam de imunidade parlamentar, óbvio, ali isenção de impostos, e tem privilégios, broda. Além de serem os nossos empregados, pousam como nossos patrões, e nós, sendo desempregados sem teto, sem terra, mano, confinados no inferno, e os caras ganhando um teto salarial, e os caras ainda ganhando, broda, privilégios, isso ensandece a gente, você sabe o que quer dizer um ser humano ensandecido? Isso tira o nosso raciocínio. Por mais coerente que nós sejamos, broda, nós só vamos acreditar, sabe do que? Nos miolos da elite, ou de qualquer politiqueiro, de qualquer, tá ligado, velho? Nojento, voando a 10 metros da sala, broda. A gente só vai acreditar em mais de 10, 10 mil no pente, a gente vai ter sangue no raciocínio, broda. Quem a gente, velho, quem a gente mais ama, tá sofrendo, nossas crianças, não tem dia das periferias, não tem dia das crianças na periferia, não tem dias melhores na periferia, velho. Se nós não tivéssemos o poder de inovação, não tivesse essa característica de sobreviver no inferno, vivendo para viver, broda, imagine, imagine quando todos nós resolvermos ajustarmos as nossas contas, imagine quando 70, só título de bairro da paz, 77 mil pessoas resolver montar uma quadrilha pra ir buscar o que é nosso, de geração em geração. Tá brabo, mano. E olha, vocês estão se dando mal. Nós já descobrimos qual é a causa do nosso problema. Não os efeitos que vocês nos fazem combater como causas. Nós sabemos que não são as drogas. Nós sabemos que não é o crime. Nós sabemos que não são as pessoas de dentro da comunidade que, infelizmente, descambaram a que nos levam, nos desviam da onda, não. Nós sabemos que são as politicagens. Nós sabemos que é a onda do uso do poder, o abuso do poder, da autoridade, que nos faz ser desassistido, não ter acessibilidade. E a gente tem como alternativa, broda, matar, roubar e destruir, traficar, se prostituir. Mas esse tempo de maldade já acabou. Porque homens como eu, e como o broda, que está aqui fazendo esse trampo conosco, tem ciência. Se nós estamos nos organizando para reivindicarmos pacificamente, sermos violentamente pacíficos e resistir pacificamente, se instrumentalizando nesse aspecto, se politizando, se profissionalizando, para ensinar a vocês da elite, a vocês mauricinhos, a vocês patricinhas, e até mesmo pobres miseráveis do gueto, aos pequenos burgueses, que não tem nada, e está ligado e tem mania de grandeza, se tocar a cola de merda, que a gente quer um mundo melhor, mas instrumentalizado no bem. Aleluia!